Sou Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que não é isso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E a minha vida eu te esqueci Seguro! Se eu quiser que fale de mim Tô bem aí, tô bem aí Ouço o que eu tenho pra dizer Se eu quiser fumar eu fico Se eu quiser beber Minha liberdade tá aí Se eu quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí Essa vai pro Marcelão O canal do Youtube aí marcando muitas Já passei na sua vida É a minha vida eu te esqueci Quem quiser que fale de mim Tô bem aí, tô bem aí Ouço o que eu tenho pra dizer Se eu quiser fumar eu fico Se eu quiser beber, beber, beber Minha liberdade tá aí Tá aí Se eu quiser sair Se eu quiser sair eu saio Se eu quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí Quando a gente perde a liberdade Quando a gente perde a liberdade Pede a vontade de beber Para o meu amigo Marcelo Para o meu amigo Marcelo Para o meu amigo Marcelo Marcelo vem aqui Que me ensinou isso Para o meu amigo Marcelo O oficial E eu quero mandar um abração A todos os corações alegres Que marca a presença dessa festa Alegria que hoje reina É o banho de cena Via das mãos E a voz que não é muito grande De canto da aldeia É o rio E quente a água da piscina Com a mulher d'água Lembrando Que nesse dia 27 Festa de aniversário Do cigano do Nordeste Lá em Alagoinha Viu A partir das nove horas Vai ter cigano do Nordeste Marcelo Coré François Farra dos Primos É muita atração Vai ser pequena E bolo Vai ter bolo também Vai ter um bolinho A galera pode comparecer com força Corrinha também tá lá Não tá? Tá Dia 27 de maio Será só de ouro Com a mulher da saudade Que causa esse som pouco Tá saindo meus panos E desmanchando aos poucos Tem uma corrinha? Vai ver ela Me esquecendo Vamos verificar A vida que eu tô vivendo E aí Você tem salvejado Com a mulher da sua vida Você beberia Ou não beberia Você beberia E aí Diz aí Você tem salvejado Com a mulher da sua vida Você beberia Ou não beberia Você beberia Pra quem é fraqueza minha Ei, 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 ei Não pensei que é fraqueza não O amor da gente beija Amor do amor Bebe, bebe, bebe Eu mesmo Eu mesmo Eu não quero nem saber Bebe todos Eu beberia Só com a mulher da saudade Que causa esse som pouco Tá saindo meus olhos E desmanchando aos poucos Tá ter ela Me esquecendo Então não venha me ligar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você tem salvejado Com a mulher da sua vida Você beberia Ou não beberia Você beberia Me diz aí Se você tem salvejado Com a mulher da sua vida Você beberia Ou não beberia Você beberia E é fraqueza minha Nada de fraqueza Nada de fraqueza Ela beijando na boca Doce Vai cagar Não vai, meu filho Quero coisa pior na vida Vai! Tá ter ela Tá ter ela Tá ter ela Tá ter ela E causar esses um com o outro Tá saindo meus corpos E desmanchando aos poucos Tá ter ela Tá ter ela Me esquecendo Que eu também A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você tem salvejado Com o amor da sua vida Você beberia Ou não beberia Você beberia Me diz aí Se você tem salvejado Com o amor da sua vida Você beberia Ou não beberia Você beberia Me fala que é fraqueza minha Nossa senhora Que é salvejado Cadê a melancinha? Cadê a melancinha? Parece que você sente cheirinho Com o bebê do demônio Você sabe que eu sou Pra ficar em mim A tela de celular Tem o tamanho do óbvio Que você tá Só grande é saudável A perna Se eu ver tua perna E a saudade Que me acerta Deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou Que a paz E a barra Que faz Ai que bom Perninho Ai que eu cano Ai que eu sei Das consequências Menos simbolismo De que vale a pena Para a cama Para a cabeça Que a maranha Para que te apagam Que a maranha Ai que eu cano Ai que eu cano Ai que eu sei Das consequências Menos simbolismo De que vale a pena Para a cama Para a cabeça Que a maranha Para que te apagam Que o poderismo Que é um arranhão pra quem já tá com o dia Ai que maluco, ai que eu caio aí Ai que eu sei que as consequências estão se morrindo De que vale a pena, vale a pena, vale a pena Que é um arranhão pra quem já tá com o dia De que vale a pena, vale a pena, vale a pena Que é um arranhão pra quem já tá com o dia A história da vida tem que ter um meu Minha boca do chão, eu sigo uma negação Alô, alô, não é que não vai me enganar Tô ligando pra saber que ela vai voltar Não se derrubou, porque a carne é o azul Talvez eu conte hoje, talvez não te mude Eu vou adiantar, amor, eu vou pisar aqui no acelerador Tô chegando sempre em casa e amanhã sou minha Tô chegando sempre em casa e amanhã sou minha Tô chegando sempre em casa e amanhã estou na cantora Tô chegando sempre em casa e amanhã estou na cantora Tô ligando sempre em casa e amanhã estou na cantora Que diabo foi esse na cama, moleque? Não sei não, a cama quebrou-se Essa é a gaia oficial, merece um separado, moleque A cara que quebra a cama Mas não quebrou a cama, não tem nadinha Tudo é normal, gente Da estrada da vida dentro do meu caminhão Quando o chão recebo uma negação Alô, amor, não é tudo mais pra nada Valeu pra saber, que hora vai voltar, amor? Não sei, amor, porque a carcaça tá saindo Talvez eu váJouxic Talvez eu vá de amor Eu vou pisar aqui no ar Sirm tube Tô chegando hoje em casa E a mulher só me afluta Tô chegando tarde em casa A mulher, que está na eşão Tô estudando a gantar Tô chegando hoje em casa E a character em casa E a mulher só me afluta E fostando fome Tô chegando tarde em casa Essa mulher que está na ganda, eu tô voltando, eu ganho, eu tô voltando, eu ganho É, caiu pra lá e caiu pra cá, isso é bom demais Já que me volteu, me assustou mais, já que arquivou todas as fotos Deve ter outra pessoa, aposto E vai para a comida da vida, com meus amigos, indo para o gás que não ia comigo Tá se cantando e nem sabe disso, brinhar ou tanto Depois de que em mim é fácil demais, faz o sexo fazer todo mundo faz Mas esqueça que se for a paz, com minha louca, me forçando pra sentar Tira minha paz, mudo telefone de cima de paz Mas esqueça que se for a paz Já que arquivou todas as fotos, já que arquivou todas as fotos Deve ter outra pessoa, aposto Vai para a comida da vida, com meus amigos, indo para o gás que não ia comigo Tá se cantando e nem sabe disso, brinhar ou tanto Depois de que em mim é fácil demais, faz o sexo fazer todo mundo faz Mas esqueça que se for a paz, com minha louca, me forçando pra sentar Tira minha paz, mudo telefone de cima de paz Mas esqueça que se for a paz Agora esqueça, né, cigarrão? Tem amores na vida que não sopra a vida Mas esqueça, né, cigarrão? Tem amores na vida que não sopra a vida Vem com o mês que o filho passa na cabeça Mas a campanha no fim desse dia chega Chega chamando pelo nome que chama de amor Na boca que parateou, para que acabou E o nosso prazer infelizmente não ligou Ah, oi, tá me dançando pelo nome que chama de amor Eu sou o primeiro Bezo Que saia da sua vida, seja o inframe Ah, oi, tá me dançando pelo nome que chama de amor Mesmo que chama de amor Mesmo que você liga o porno, você segue sempre Amanhã você vai o carinho de todos os tempos Amanhã você vai o carinho de todos os tempos Amanhã você vai o carinho de todos os tempos Amanhã você vai o carinho de todos os tempos Amanhã você vai o carinho de todos os tempos Amanhã você vai o carinho de todos os tempos Amanhã você vai o carinho de todos os tempos Amanhã você vai o carinho de todos os tempos Amanhã você vai o carinho de todos os tempos Amanhã você vai o carinho de todos os tempos Amanhã você vai o carinho de todos os tempos Amanhã você vai o carinho de todos os tempos Amanhã você vai o carinho de todos os tempos Apesar que eu pego o dia, esse dia chega Chega, chama, é pelo nome que te amou de amor A boca que bateu, fala que acabou E o nosso prazer, em pelo espírito que não me dor Apesar que eu me amarelo, o meu comprimento O que sai da sua vida, sei te ouvir também Apesar que não valeu, o que eu tô bebendo Que você diga o porra, se segue sendo A maior saudade de todos os teus 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 A maior saudade de todos os teus